A Dai vem agora ao vivo falando do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que mesmo com a decisão de proibir festas nessa época de carnaval, que não terá carnaval, né, sem decreto de ponto facultativo aqui em Três Lagoas, a Polícia Rodoviária Federal, então, irá manter o reforço na fiscalização das rodovias. Dai, como que vai funcionar, então, o trabalho da PRF daqui pra frente, mesmo oficialmente, pelo menos, não tendo carnaval, né? Oi, Rude, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora. É isso mesmo, eles decidiram manter essa fiscalização, até porque é uma operação que faz parte daquele programa Rodovida, que nós já trouxemos, matéria, inclusive, sobre esse assunto, que intensifica a fiscalização nas rodovias federais aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Então, essa operação iniciou no ano passado, com isso, nos feriados mais frequentes, né, aqueles que a gente já está acostumado com o maior fluxo de veículos nas rodovias, então, eles decidiram mesmo que Três Lagoas e outros municípios aqui do estado de Mato Grosso do Sul tenham proibido festas e aglomerações em comemoração ao carnaval e tenham proibido também, não tenham decretado ponto facultativo. Mas, com isso, a gente sabe que é a âmbito municipal. Então, alguns casos, como prédios e instituições federais, continuam fechadas em alguns locais, então, muitas pessoas até conseguem viajar, conseguem mais dias sem trabalhar para visitar os seus familiares. O foco nessa fiscalização será para a alcoolemia ao volante, e para isso será disponibilizado 40 etilômetros, que estarão aí nas mãos de 500 policiais rodoviários federais, que se dividem entre os dias 25 até o dia 2 de março. A fiscalização começará às 4 horas da tarde de sexta-feira, vai encerrar ao meio-dia. Eles vão fazer aquelas restrições de tráfego, vão fazer as abordagens, como costumam fazer, justamente para coibir o desrespeito às leis de trânsito. Outro ponto também que a gente sempre fala, que é um dos focos, é a ultrapassagem indevida, que causa muitos acidentes. É um dos principais motivos dos acidentes nas rodovias em feriados, assim, prolongados. No ano passado, por exemplo, na operação de carnaval, 22 acidentes foram registrados nas rodovias federais, e deste total, 5 considerados graves. Então, essa operação começa na sexta-feira, encerra no dia 2, e eles sempre alertam, né, todos os cuidados aos motoristas que sairão em viagem e pedem também a consciência e responsabilidade ao volante de cada um. Rude?